É pra rodar, cara. Um, tererê, canaria até morrer. Ao redor do estádio tá desse jeito. Raramente você vai encontrar alguém assim. Concentração pela vitória. Hummm. Hummm. Como isso, hein? É. Como? Torcendo assim, não muito animado, pulando, né? Não, isso aí eu não posso fazer. Brasil, pula aí. Brasil. Tudo bem, a força mental é bem-vinda. Canaliza toda a energia pra nossa bandeira, vai. Enfim, hora de observar o treino no estádio mais caro da Copa. Aliás, o Brasil faz hoje aqui o jogo de número 100 em Copas do Mundo. Mas o último trabalho antes do jogo não foi aberto o tempo todo. O que ninguém esconde é que Hulk volta ao time titular. Felipão só permitiu câmeras e repórteres nos primeiros 15 minutos. Depois, tchau. Fechou as portas e digamos que fechou a cara também quando falou com a imprensa. Deu uma indireta no técnico da Holanda, Luí Van Gaal, que teria dito que o Brasil foi favorecido porque vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo entre Holanda e Chile, podendo aí escolher o adversário das oitavas de final. Algumas pessoas, inclusive, se manifestam não sabendo, dizendo que nós vamos escolher adversário. Ou são burras ou mal intencionadas. Eu vou dizer mais ou mais, ou são burras ou mal intencionadas. Felipão disse que falar em escolher posição pra classificar seria até um desrespeito a Camarões, que mesmo com duas derrotas mostrou qualidades. Eu tenho ouvido de especialistas em todas as áreas de que não existe mais bobo no futebol. O capitão Tiago Silva concorda e diz mais. Porque Camarões é um time traiçoeiro, um time que joga um futebol muito bem. Pra gente não ser surpreendido dentro de casa, acho que a gente tem que estar atento. Portanto, cuidado pra que a festa continue no pique de Brasília, que hoje é a cidade maravilhosa, a capital das emoções do país. É esse clima, né?